Olá, que tal acessar agora, com apenas um clique, todos os meus cursos e conteúdos gratuitos para arquitetos, decoradores, designers e engenheiros? Se você não é nenhum deles, mas tem interesse na área e quer aprender, então bora lá! Cursos como AutoCAD, ArchiCAD, Twinmotion, Design de Interiores, SketchUp, V-Ray e mais e-books e mais modelos de contratos e muito mais. Meu nome é Luciana Paixão, sou arquiteta e desde 2013 ajudo estudantes e profissionais das áreas da arquitetura e engenharia a dominar os principais programas do mercado profissional. Acesse o link dos meus conteúdos gratuitos em algum lugar aqui deste vídeo e comece já a estudar. Então eu te espero em nossas aulas, hein? Grande beijo e vem!